Tá, beleza. Você quer conquistar uma mulher? Eu vou te falar aqui nesse vídeo tudo o que você tem que fazer. As pessoas não te falam isso aqui que eu vou te falar agora. Calma, presta atenção que o final vai mudar a sua vida. Mas antes de eu falar o que você tem que fazer, eu vou te falar o que você não deve fazer. Porque é isso que tá destruindo os caras. Primeiro, o que você não deve fazer. Não seja carente ou desesperado atrás de uma mulher. Por que eu tenho que falar os erros primeiro e depois eu vou te falar exatamente o que fazer? E você vai mudar a sua vida hoje. Quando você é desesperado e carente, não adianta você ter tudo o que eu vou falar aqui. Se você é carente e desesperado atrás de uma mulher, causa o efeito oposto. Você pode ser o cara mais lindo e rico do mundo. Sendo carente e desesperado, a mulher corre de você. Fechou? Antes de continuar aqui, deixa o seu like nesse vídeo, cara. Me ajuda a criar conteúdo aqui de coração pra você. Tamo junto. Já encaminha esse vídeo pro seu amigo. E fica comigo aqui todos os dias no Manual do Homem, que tem vídeo novo pra ajudar você. Bem-vindo. Segundo erro, não acreditar que você é capaz. Você fica, ai, mas será que eu consigo? Ai, mas eu não sou bom o suficiente. Esse é o segundo erro. Terceiro erro, tentar impressionar o tempo todo. Eu quero agradar ela. Ai, ela tem que pensar em... Você quer tentar impressionar o tempo todo. Este é um erro grave que você comete. Anotou? Então vamos continuar. Vamos lá. Passos que você deve fazer pra conquistar qualquer mulher. Primeiro, cuidar mais de você. Às vezes você fica pensando no que falar pra mulher, no que falar pra agradar ela, mas tá esquecendo de cuidar mais de você. O que você tá fazendo de diferente, de novo, todos os dias, tá? A mesma coisa? Reflita isso. Dois, aprender coisas novas. O que você tá aprendendo de novo? Você se matriculou num curso de inglês? Num curso novo? Aprender um instrumento? Fazer um hobby? Um esporte? Aprenda coisas novas, cara. Isso te transforma. Isso faz você conhecer novas pessoas também. É muito importante. Três, praticar coisas novas. Você aprendeu coisas novas, você vai praticar. Não adianta. Você tá sempre assistindo coisas, aprendendo, mas você não tá praticando. Pratique novas atividades. Isso vai te destacar. Quatro, conheça mais pessoas. Saia mais de casa, frequente barzinhos, festas, eventos, palestras. Coisas edificantes que agregam na sua vida. E pare de andar com as pessoas que só te colocam pra baixo. Aqueles caras que não acreditam em você. Você é a média das cinco pessoas que você mais anda. Reflita isso. Quinto passo pra ela gostar de você. Saber surpreender. Você não sabe surpreender a mulher. Você é muito bobão, muito parado, tem medo de arriscar. Saiba surpreender. Sexto ponto. Trate ela como ser humano. Muitos caras tratam ela como deusa, como princesa. Colocam ela no pedestal e ela só vai te olhar como um mero mortal que não é capaz de ter uma chance com ela. Pense nisso. Agora, pra cuidar mais de você, pra aprender coisas novas, pra se destacar de 99% dos homens, eu vou deixar pra você aqui no link da descrição o meu audiobook com mais de três horas de duração. Mestre da conversa. Pra você aprender a conversar, se socializar, chamar ela pra sair, ela aceitar. Os erros que eu cometi ao conversar com a mulher. Sabe? Quando você trava, você não sabe o que falar. Eu gosto dela, mas e se ela gostasse de mim também? Você sabia que é possível através da lábia? Através da conversa? Então, pega esse audiobook no link da descrição que vai pro seu e-mail e você já começa a ouvir no seu celular. Tamo junto. Tchau.